Book 2 27 27 Num hotel, chegada Num hotel, chegada Tenho um quarto livre? Tenho um quarto livre? Eu reservei um quarto. Eu reservei um quarto. O meu nome é Müller. O meu nome é Müller. Eu preciso de um quarto simples. Eu preciso de um quarto simples. Eu preciso de um quarto duplo. Quanto é que custa o quarto por noite? Gostaria de um quarto com casa de banho. Gostaria de um quarto com chuveiro. Posso ver o quarto? Há alguma garagem aqui? Há algum cofre aqui? Há algum cofre aqui? Há algum fax aqui? Há algum fax aqui? Está bem. Eu fico com o quarto. Está bem. Eu fico com o quarto. Aqui estão as chaves. Aqui estão as chaves. Aqui está a minha bagagem. Aqui está a minha bagagem. A que horas é o pequeno almoço? A que horas é o pequeno almoço? A que horas é o almoço? A que horas é o almoço? A que horas é o jantar? A que horas é o jantar?